Bolo de coco caramelizado Ingredientes Para a calda, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água Para a massa, 1 xícara de açúcar, 200 gramas de coco ralado, 200 ml de leite de coco, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento Vamos começar a nossa receita fazendo a calda, porque ela tem de estar fria na hora que a gente fazer a massa Ainda com a chama desligada, vamos colocar na panela as 2 xícaras de açúcar e vamos adicionar 1 xícara de água Colocamos em fogo médio até que fique com uma cor de chamate, um marrom claro, exatamente neste ponto Acrescentamos agora 1 xícara de água e deixamos esta calda ferver por mais 2 minutos Veja que na hora de colocar a água, coloque aos poucos e mantenha certa distância por conta da reação da água com a calda Pode espirrar em você Coloque aos poucos sempre Parte da calda vai cristalizar, daí você espera até que tudo derreta Vamos desligar o fogo e colocar a calda em uma forma A calda vai ser a parte de cima do nosso bolo Após a calda ter esfriado, a gente inicia a parte da massa, que é bem simples Temos aqui 1 xícara de açúcar Pode ser açúcar cristalizado, refinado, não importa a espessura 4 ovos Coco ralado fresco Sabe aquele coco comprado na feira? Pois é aquele Se tiver aquele coco ralado mais grosso, prefira ele Aqui tem 200 gramas de coco ralado Temos também 200 ml de leite de coco Aquele de garrafinha que a gente compra no mercado Temos fermento Temos 2,5 xícaras de farinha de trigo Mas dependendo da espessura da massa, você pode deixar 2 xícaras E temos 1,5 xícara de óleo Já podemos deixar nossa forma untada com farinha Veja que ela é uma forma de 24 cm por 8 cm de altura No liquidificador vamos bater os líquidos primeiros Nossos ovos já estão aqui Vamos colocar o óleo Pode ser qualquer óleo Soja, girassol, milho Eu só não recomendo o óleo de canola, tá bem? Vamos colocar agora o leite de coco Aquele leite de coco das garrafinhas É claro que o leite natural de coco Tirado em casa, coado É muito mais barato e melhor Mas nem sempre a gente encontra o coco fresco Então você pode optar pelas garrafinhas sem medo de ser feliz Podemos colocar também agora uma pitada de sal E o nosso açúcar Agora a gente bate por 3 minutos até ficar homogêneo Nessa altura já podemos ligar o forno para pré-aquecê-lo Pode colocar em 180 graus Misturamos a farinha devagar E misturamos até que tudo fique homogêneo Aqui a gente usou 2 xícaras e meia de farinha Mas pode ser que você tenha que usar apenas 2 É só ficar atento à consistência que deve ter a massa Ela deve estar desse jeito Agora a gente coloca o fermento Colocamos uma colher de sopa bem cheia E misturamos ele na... Lembra da calda que nós fizemos? Pois veja como está a consistência dessa calda Se sua calda ficar igual a essa Você pode levar ela no fogo brevemente Só para deixá-la mais líquida, tá bem? Para ficar mais fácil de manuseá-la, tá bem? Vamos colocar a calda na assadeira E veja como ficou fácil de tirar Por conta de alguns segundinhos no fogo Vamos espalhar E vamos colocar o coco agora Essa é a parte que o coco cortado mais grosso Faz a maior diferença Mas não importa Todo coco é bem-vindo nesta hora Agora vamos colocar a massa Super fácil, simples E vocês vão ver só como vai ficar Já curtiu a nossa página? Então faz isso agora para não perder mais nada E não esqueça de baixar o seu livro grátis O Torta de Liquidificador que está lá na página É só curtir a gente lá Vai lá Vamos ao forno Daqui a pouco você vê o resultado Olha aí que lindo esse bolo Esse bolo tem que ser desenformado quente A gente passou a faca em volta E agora vamos seguir para desenformá-lo Está aí o nosso bolinho super especial Não esqueça de raspar o nosso tacho E curtir o nosso vídeo Se você gostou dessa receita Deixe o seu like E até a próxima Tchau 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 Tchau